O deputado está sendo um cavaleiro, está deixando que a senhora fale e depois ele faça. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, se estamos aqui hoje, presidente, discutindo a redução da maioridade penal, temos que contrabalancear a redução com mais educação para os jovens do nosso país. Essas duas medidas caminham juntas. Por isso, um dos aspectos fundamentais de um sistema de educação é exatamente a sua estrutura de financiamento. Penso que o maior volume de recursos garante a maior qualidade do ensino e deve atender dois objetivos centrais. Garantir o nível satisfatório de recursos garante uma maior qualidade de vida por aluno no ano para cada etapa de ensino. E assegurar a igualdade de oportunidade a todos os alunos por meio de uma distribuição justa dos recursos. Com isso, podemos determinar as principais características e limitações do atual sistema e analisar onde ele é bem sucedido em atender a estas metas. Diante disso, vamos analisar com seriedade quais seriam os impactos da criação de um sistema de financiamento à educação básica completamente centralizado, incluindo os possíveis impactos de restribuição dos recursos entre governo estadual, capital e demais municípios. Vamos avançar nesta discussão, pois nossos alunos precisam ser igualmente beneficiados por estes recursos. Muito obrigada.